A turma está trabalhando a todo vapor. A estrutura já está quase pronta. Nerópolis recebe a centésima edição do Balanço Geral nos bairros. O evento vai ser bem ali, ao lado do Lago da Cidade. Sábado, a partir das 8 da manhã, super prêmios, muitos serviços e, claro, shows para animar a galera. A Secretaria Cidadã vai fazer emissão de documentos como passe livre para pessoas com deficiência, passaporte do idoso e carteira do autista. Tudo de graça. Basta levar os documentos pessoais. As faculdades fã padrão trazem aferição de pressão, teste de glicemia, orientação jurídica, estética e brinquedoteca. O grupo Tectron é mais um grande parceiro do Balanço Geral nos bairros. Além da gente ter o estande de produtos de limpeza, onde a gente convida todos os comerciantes para poder estar fazendo a visita, que tem interesse de ser um dos nossos distribuidores, a gente também presta o serviço de limpeza, de vigilância, mantendo o ambiente seguro, agradável para todos que vierem participar do Balanço Geral. Tem também mais uma participação do projeto A Última Pedra, que oferece ajuda a dependentes químicos. Para os bichinhos tem o projeto Anjos Peludos. A ONG leva orientação com o médico veterinário e vários brindes. Os correios disponibilizam emissão de CPF e orientação sobre o seguro DPVAT. E a Prefeitura de Nerópolis dá todo o apoio para a festa. Vários serviços para toda a comunidade neropolina, principalmente na área da saúde, como teste de glicose, teste de pressão arterial, teste de HIV, sífilis e também muita orientação na parte de assistência social, como o INSS digital, emissão de carteira de trabalho e também doação de mudas de plantas nativas do Cerrado para a comunidade levar para a sua casa e também brinquedos para as crianças, muita diversão. Todo mundo ansioso para ganhar um dos dois superprêmios sempre tão aguardados. O presentão da construção Irmão Soares... A construção é a segurança de uma família, né? Você vê quando o pessoal sobe ao palco para receber, ele externa aquela felicidade tão grande que às vezes até as pessoas choram de ver recebendo aquele prêmio, né? Então vale a pena vir participar e a empresa se sente feliz em entregar esse prêmio Irmão Soares com o presentão da construção. E um ano de compras grátis dos supermercados Tatico. É um prêmio muito importante, é um prêmio que vai deixar a sua casa abastecida por um ano. Então é só passar em qualquer uma das lojas da rede Tatico, né? São seis lojas na Grande Goiânia, pegar o cupom, preencher e outra coisa, estar aqui no Balanço Geral. Tem que estar presente, né? E tem ainda muita animação nos shows, com banda Tora Saia. E a gente se pega de novo, na cama, na cozinha e na sala de estar. O amor bem perigo, senhora, pra acabar. Vinícius e Venâncio. O papai já correu no vizinho, foi chamar o robô e titio, foi chegando a pular de contente. Banda Casa Worship. Luca e Juan. Então, meu amor, te peço por favor, vem deitar do meu lado pra gente fazer amor. Os Parazim. Arthur e Isaac. Deixa o tempo calar, e vem logo pra cá. Quando a gente se ama, não tem com o que se preocupar. É a Record TV Goiás junto com você. Pra te dar meu calor, e te fazer feliz, por toda a vida, meu amor.